Música Os atletas vão ali se preparando, é final vale ouro, vale medalha, vale conquista e a torcida para os brasileiros Vinícius de Brito e também para o Juan Souza Concentração, início de prova para você, acompanhando tivemos gente que ficou lá atrás da linha da largada, você acompanha no detalhe da sua imagem Vem o Juan, vem o brasileiro, colocando muito ritmo, vai deixando para trás as barreiras, atacando bem, buscando o Juan Pablo que vai liderando a prova do Equador É na curva, últimos 200 metros, olha a velocidade, olha o pelotão de frente, você acompanha juntinho aí o Reasco, ele assume a primeira colocação Logo na sequência, vem o Ronald Lara, saindo da curva, Hector Magnus na segunda posição, atacando bem o Ian Reasco Na liderança, últimos 100 metros, tenta vir forte o brasileiro, você acompanha o Juan Souza, liderança absoluta do Ian Reasco Ele vai vencer para o Equador, vem a medalha de ouro para o Equador, medalha de prata para a Venezuela O Ian Lara, chega na segunda posição, a terceira para o Hector Barrios da Colômbia 52,84, o rapaz voou na pista Ah, voou na pista, na metade da prova já, ele já vinha na frente, fica até preocupado, será que ele vai conseguir manter esse ritmo até o final, porque ele veio muito forte E o 400 é uma prova que os atletas vão travando ao longo da prova, vai sendo difícil, mas fez uma prova muito madura, veio muito forte até o final 52,84, excelente resultado para ele, tempo extra Correu sozinho, olha aí? Correu sozinho, ele já estava bem na frente, cerca de 100, 8 metros na frente, já abre os braços, já comemora E é parabéns pelo resultado Bora para o início de prova São 4 pernas, 4 por 100 É final, vale medalha Vai pra cima, vai pra cima Você acompanha mais uma Transmissão, mais uma prova Tiro inicial, vale medalha É final pra você, revezamento 4 por 100 Olha a velocidade que já imprime o Ariel Vai passando já na velocidade, equipe do Equador Lá na reta oposta E parte numa velocidade incrível, Paulo da Silva Olha o brasileiro, olha o brasileiro Já aparece na segunda colocação, passa, passa pro Iago Vai Iago na curva Mordendo pra cima do seu argentino, saindo da curva nesse momento O argentino, Matias Seriani, ficando pra trás Vamos lá, Iago passando pro Thiago da Silva No último 100 metros, a última perna Bora Brasil, bora Brasil, que eu sou mais você Velocidade E agora chega junto, equipe do Paraguai Últimos metros O Brasil fica com o bronze Bronze pro Brasil Equador Vassalador nos últimos metros Argentina chegando junto com o Tomás Moldino Nós já avisávamos E tivemos um choque aqui nos últimos metros É inacreditável a chegada dessa grande exibição 4 por 100, é assim mesmo, Brasil Que prova Pesta saber quem chega na primeira colocação É no foto finish Olha, pra mim, Argentina Com o Tomás, essa chegada dele foi Fantástica Que prova espetacular do time da Argentina Que você repara agora Eles erram a primeira passagem de bastão Encavalou a primeira passagem de bastão Então eles perderam o tempo O Brasil passou Olha só, vamos seguir Você vê o Brasil aqui Está um pouquinho na frente Na passagem de bastão O brasileiro sai na frente A passagem aqui foi correta Olha lá Passou O Iago chegou Forte ali Aí o Iago vem muito, muito forte Passa A passagem de bastão pro brasileiro O brasileiro saiu primeiro O Thiago partiu Passou rápido A Argentina A passagem não foi boa Mas o atleta argentino Tomás Mais veloz Olha lá Veja a chegada Esses últimos metros Esse sprint final dele Foi fantástico Foi fantástico Os últimos 20 metros dele E ele que inclusive Passou a linha de chegada Ele desequilibrou E caiu Ele estava com toda a assistência médica Lá Porque ele estava Novo machucado No pulso Espero que não tenha Acontece de nada Ele que até esteja